E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje está aqui dentro de vocês sexta-feira 13 Killer Puzzle 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 da morte Temos que pegar puzzle para matar depois A gente começa, a gente está na fase do acampamento ainda Tem outras, então vamos lá Vamos passar a fase do acampamento A gente tem o PJ também Tem o PJ também, tem o PJ que estão campeados Então vamos se desvendar É a primeira vez que eu julgo 13 de julho Mas eu estou falando bêbado, conversando lá Um bando de adolescente sem vergonha Qual o livro? Tá, o nível 1 Tá, o cara estava lá Aí ele surgiu e o PJ surgiu E o PJ surgiu de um lado E a mãe dele é criança Tá O PJ manda inscrições para a gente O PJ manda inscrições para a gente Tá, como é que eu controla esse PJ? Tá, eu matei um cara e agora Tá, eu matei um cara e agora Eu não sei Tá, eu não sei o PJ Só que eu não sei o PJ Tá, o PJ, o PJ Vai esperar o especial que o PJ vai usar pra matar a mulher Ai, apertei na sombra de lá Ela me criou! Tô me ligando dois... Ah não, ela não decidiu a não, eu peguei ela. Ela não gosta mais do que eu te falo. Vamos lá? Eu tenho que assustar essa menina ou matá-la? Pra outra pessoa aparecer no chique. Nossa, o Jason pegou uma habilidade antes de eu ver que a velocidade. Na primeira parte ele tava lento, vocês viram? Agora ele tá veloz. Eu não posso assustar essa menina. Esse Jason veloz, viu? Ele passa direto de ela. Eu não posso assustar essa menina. Nossa, o Jason tá muito velado. Eu não sei o que eu posso fazer aqui. Como é que eu vou parar aqui? Calma. Eu não posso assustar essa menina. Deixa eu ver as armas do Jason aqui. Eu tenho isso. Essa arma aqui. Essa. Olha só. Eu quero ver isso. Eu quero ver isso. Esse é o Jason do Sul. Tô tendo uma ideia aqui. Vai ter uma... É! Eu já sei como é que eu passo ali. Calma. Eu já não quero. Temos que retornar. É tudo mesmo. Eu vou gostar. A menina está de boa. Ela vai ver as sonhas da... Deixa comigo menina. Eu tinha ensinado a risada. Pera aí. Tá, galera, olha, a minha ideia era essa aqui, aí você sabe que ele vai ter a pedra. Aí é só virar e ir lá nela. Uh! Ele pulou em cima dela. Ficou com raiz. Daí... Aí, agora, desce aqui, ó. Deixa eu trocar de arma. Vou pegar a arma. Essa arma aqui vai descer. Não quero soco. Meu Deus, que isso é muito tudo. Não quero soco. Eu quero essa arma. Tá, ela tá bêbada. Ela era uma daqueles que estavam bebendo. O Jason, ele não é do mal. É que alguma coisa aconteceu com a mãe dele. Aí, o mando de adolescente vai lá, beca. Uh! Ele arrancou a faca da cabeça. Ele enfiou a faca na cabeça dela. Arrancou. E agora vai dar outro nó. Eu gosto de raiz dela. Tá, ele tem que descer aqui. Deixa eu ver qual é o número que eu faço. Tá, ele tem que descer aqui. E ele vem. E ele tá de novo. E ele vem aqui. Ah, então tem que... Esse é o ligeiro. Esse é o ligeiro. É. Só assim. Tá, galera. Esse aqui não pegou. E aí, galera. Esse aqui não tá de novo. E aí, galera. E aí, galera. ... ... ... ... Eu acho que é muito bom. Esse é o jogo que você tem que ver no vídeo, é o vídeo. É, acho que é o vídeo especial. Só que é o vídeo. Ainda não estou entendendo. Galera, talvez eu não possa ter matado aquela menina por favor. Ainda não estou entendendo. Galera, talvez eu não possa ter matado aquela menina por favor. Ainda não estou entendendo. No próximo vídeo, todos os treinamentos... Mas galera, tchau!